Já está aberta a pré-inscrição para a Taça Bande Futebol de Base 2024. O torneio vai acontecer no mês de maio e a expectativa é de que participem mais de 100 equipes. A pré-inscrição para a Taça Bande Bahia 2024 já começou e a edição deste ano promete ser a maior já realizada. Nós estamos batendo recorde no número de equipes este ano, inclusive com várias equipes de até outros estados. Então nós já temos aqui confirmação de Recife, Porto Seguro, que eu sei que é longe, cidades com mais de 200, 300 km. Então a Taça Bande Bahia, ela tomou uma outra proporção. A competição vai iniciar no mês de maio e a expectativa é que participem mais de 100 equipes do estado e do Nordeste. A competição é gigantesca, referência aqui no nosso estado, também bem visto em outros estados também. É a primeira vez que vamos participar. A expectativa que temos é muito legal, né? Apesar de ser a primeira vez, nós estamos confiantes. A Taça Bande reúne categorias de 7 a 15 anos e essa edição vai ter novidade. Os atletas nascidos entre 2009 e 2013, que se destacarem, vão ter a oportunidade de participar de um programa esportivo em Barcelona. É uma preparação para a Mickey Futebol, que aí sim é um campeonato e esse é o maior campeonato que tem na Espanha hoje de base.